Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Sertão da Gente Olha galera, o vídeo de hoje eu mostro nessa parede aqui que eu fiz Aqui eu utilizei o gesso lento Mais massa corrida misturada Eu coloco uma dosagem Pra cada balde que eu vou fazer Aqui eu já fiz galera Não deu pra mim filmar eu passando galera Falta só uns retoques que eu vou estar fazendo aí Vocês vão estar acompanhando aí galera Essa parte de cima aqui galera já está concluída Ficou bacana Eu vou acabar de finalizar aqui Essa parede Como eu falei pra vocês aí, eu usei o gesso lento e a massa corrida Fica bacana o acabamento aí Fica da hora Bacana mesmo Aí eu acabei esquecendo de filmar galera Aí quando eu for fazer outra parte aí Aí minha esposa vai estar filmando Aí eu vou estar mostrando pra vocês Eu passo a nossa corrida E agora eu vou só finalizar usando a espátula de plástico Pra dar os últimos retoques aí Aqui galera É o gesso com massa corrida Fica bacana E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui no vídeo, galera. Quando eu finalizar aqui, eu vou estar mostrando aí pra vocês. E galera, acabei de finalizar, galera, ó. Tá meio escudo, mas dá pra ver aí, ó. Ficou bacana. Gesso com massa corrida, galera. Tá meio gesso, ó. Massa corrida. Esse é mais um vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.